Vem comigo fazer essa torta de coque recheada de Nutella. Tenho certeza que você vai amar. Na batedeira adicionei 200 gramas de manteiga, uma xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar refinado, uma colher de sopa de essência de baunilha. Bati bem até chegar nessa consistência. Adicionei um ovo e bati mais um pouco. Tirei da batedeira e adicionei uma pitada de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E fui adicionando mais ou menos, duas xícaras e meia de farinha de trigo, fui adicionando aos poucos e misturando bem. Até ela chegar nessa consistência. Adicionei 400 gramas de gota de chocolate. E misturei bem e deixei a massa reservada. Peguei uma forma com fundo removível e untei. Liguei o forno para pré-aquecer em 180 graus. Já fui fazendo nossa base do cookie na forma, moldando e deixando ela bem lisinha. Adicionei 600 gramas de Nutella. Olhem isso, que delícia! O que já estava bom pode melhorar, né? Adicionei uma barra de chocolate branco. E com a massa reservada, vou fazer nossa tampa. Coloquei um plástico para não grudar, a massa e outro plástico em cima. E com um rolo venho esticando a massa, para formar a tampa do nosso cookie. Aqui vou tentando deixar ela o mais uniforme possível. Que além de gostosa quero que ela, fique bem apresentável. Adicionei mais 150 gramas de gotas de chocolates. E levei ao forno pré-aquecido por 35 minutos. Dá só uma espiadinha. E assim ficou nossa torta de cookie recheada de Nutella. Que perfeição! Deu água na boca, né? Me conta aqui nos comentários. E já salva para reproduzir essa maravilha.